Além de qualquer regra da quebra, além da média, sou exceção É assim que nós vivemos livre Mais que seu hype pago e as hashtags gratidão Então não, não me subestime Mais que o som de dois minutos que tem seis efrão GR cresce que nós é o creme Essa porra é Guarulhos, essa porra é gigante E quem aqui tá fechadão, grita o quê? Sim! Rá, 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 rá 30, 30 A ex está ali, seu maior erro foi ter se contado contra mim Se for pra te matar no free, sou pior como é com mais do filme do Halloween Tipo assim, 30 segundos que eu não me calo Mando o free, te mato, não adianta teitar Foi pelo ralo, fica na sua Se não quer, aguenta então Porque eu tô pesadão Com a catrovão Oh, quem reage Se não vai ficar no chão Ele falou que tá com a catrovão Sabe na minha mano, verdade não se expressa Você falou de teatro, então é festa Eu te mato sem ter que usar minha peça Cê tá ligado, né, mano, nessa parada Quero que se foda, tô na rima, na relevada Você tá ligado que você não arruma nada Você tá ligado que você se fudeu Fica suave, parceiro, porque eu vou chegando Minha mano, cê sabe que é cicatriz Na verdade você tá ligado que você aqui é infeliz Na verdade eu te mostro porque aqui você sempre é a raiz Cê começou perdendo, perdeu pra mim Então você pode perder e perder feliz Tio, segundo, obrigado, terceiro E hoje é que você não fluiu Cê perdeu pra mim, foi o melhor que você conseguiu Vamos lá, rapaziada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do G42 Muito barulho pra quem gostou das rimas da Cistanin Claramente Cistanin e MDB Aê, tudo que vai Volta E aê Vamos puxar um grito maravilhoso Da hora, hein, rapaziada Todo mundo prestando atenção nas rimas É isso aí Ó Uou, 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 uou E situamos essa cultura de improvisação Guarulhos ao Caldeirão E situamos essa cultura de improvisação Barulhos ao Caldeirão Barulhos ao Caldeirão Aê, 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 é Você sabe, vagabundo, sua mente tá afoita Hoje é beat do crioulo, você sabe, sai da moita Mas tá suave, mano, minha mente não tá afoita Sou crentinha de favela, de charme crioula doida É sempre uma parada pro prão, cê tá ligado E hoje aqui não vai ter papo, tá emocionado Eu chego fazendo freestyle e caso eu fim Tentaram contra mim assim que foi que subiram os dois tiozinhos E cê não pegou, cê tá ligado que é isso Mas tá suave, mano, mantém o meu argumento Cê perdeu o primeiro suave, é o compromisso Mas tipo crioulo, tenta o segundo que ainda tem Se liga nessa porra que eu sou cria de favela Que sabe várias sequelas, então vê se nós te disser Tá cala a boca que tu é doida, não tem não moral não Você fala antes de ganhar, tu é o pior vacinão Pega a visão, que eu te mando e um só a visão Eu falei que ia te fuzilar com rima, não com a catrovão Ó, que minha rima é que pique a catrovão Minha voz é bala, só de canhão Não adianta não, não tenta, não tenta não Tá ligado que tu bateu de frente, foi com o alemão É isso rapaziada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Cista Ali Muito barulho, quem gostou das rimas do G42 Está ali a próxima fase